Nessa época do show eu já tinha algumas outras composições em andamento ou finalizadas E uma delas é uma que eu comecei no barítono Eu não comecei ela nem no low nem no high D Eu comecei ela no ukulele barítono Que foi a Sete Dias Te Esperando da música que eu fiz pro João Vitor Pra quem não sabe, Sete Dias Te Esperando o significado dela básico é o seguinte Eu tinha guarda compartilhada do João Vitor Então ele ficava sete dias comigo e sete dias com a mãe dele E era uma época bastante ruim pra ambos Ele ia triste, eu ficava triste, era aquela complicação né E aí debaixo da árvore eu criei a música pra ele Em homenagem a ele com o sentimento de saudade né Porque eu tinha que esperar por ele sete dias pra ele voltar Então é Sete Dias Te Esperando é a música que abre o álbum Ela fala de saudade né Quando eu digo o que ela fala gente Vocês sabem que o álbum é instrumental E isso tudo que eu posso falar Toda a minha forma de comunicação Ela é instrumental Então isso que eu estou falando aqui Tudo isso aqui trata de saudade né E entra um monte de técnica aqui E aí Tchau. E ela foi totalmente pensada, baseada num som. Eu não criei sete dias pensando, ah, tem que ter um acorde aqui, que resolve num acorde tal, ou no campo harmônico de tal, estou usando o tom tal, e ela não tem nada disso. Eu não fiz nada pensando nisso. Eu tinha um som, eu tinha uma coisa pra expressar. E esse som estava na minha mente. E aí eu quis achar esse som aqui, fazer ele ficar do jeitinho que ele tinha, que ele estava na minha mente, e expressar ele da minha forma, em forma de música, a minha saudade em forma de música. Então, o processo de sete dias é assim, foi assim. E aí ela é a música que abre o álbum, né? Ela é a número um. Como eu disse, ela foi criada no Barítono. E quando o canal do Fernando Ramires fez aniversário, ele pediu pra uma galera pra fazer vídeo falando alguma coisa, ou gravar qualquer coisa pro canal dele. Podia ser uma história, um tutorial, qualquer coisa. E aí eu fui e gravei a história, um pouco da história de sete dias, e gravei ela no Barítono pra ele. Então, tá lá no canal dele, quem quiser assistir depois, pode procurar. O Culele Legal, João Tó, sete dias te esperando. Vai achar lá no canal dele, e eu tocando ela, da forma que ela foi feita no Barítono. É basicamente a mesma coisa, só que muito mais grave em outro instrumento, né? Então, assim, ó. Temos umas partes, por exemplo, ó. Lá não dá essa sonoridade, né? É outro formato, fica outra vibe. Essa parte foi feita no High. Já no High D. Quando eu compus isso aqui, eu já tava usando o High D. Lá não dá essa sonoridade, não dá essa sonoridade. Então, essa foi a Sete Dias, que é a primeira canção do álbum, né? Então, ela é uma homenagem ao meu filho. Sete Dias, que é a primeira canção do álbum.